Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje o nosso vídeo é de drible, cara, então você não pode perder esse drible aí que é muito bacana, que é o Corta, Finge e Chuta, cara. Coloquei esse nome aí, tenho certeza que vocês vão curtir muito aí. É um drible de futsal aí muito bacana de fazer, então fica comigo até o final, beleza? Mas antes da gente começar aí, queria falar para vocês a respeito da Footcrack, deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, quer ter um treinamento bacana aí para você poder treinar, melhorar seus dribles, sua performance, cara, clica no link e vem treinar comigo aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai melhorar muito, fechou? Beleza? Então bora para o vídeo aí, vamos lá! Galera, então vamos lá para a explicação do drible aqui, super bacana, a gente faz ele em 3 passos. A gente tem duas opções, tá pessoal? Nesse drible aqui, a gente tem como travar já na segundo passo ou você levar ele até o terceiro passo. Por quê? Porque a gente faz ele em 3 passos. O primeiro, né? Eu dei o corte, eu vou fingir que vou bater, então vai fazer isso. Pum! Só que eu vou puxar a bola voltando com a sola do pé, certo? Então ó, 1, certo? Esse é o primeiro. Porque o adversário está me acompanhando, então eu dei o corte, ó. Aí veio, ó, 1. Se caso ele ficar, você pode estar finalizando com a esquerda, né? Se ele não ficar e ele voltar, aí você faz a parte 2 do drible. Então ó, 1, 2 e aí 3 para finalizar, certo? Se ele cair em todos os passos. Se ele cair só no primeiro já, você finaliza com a esquerda. Então cortei, 1 e aí, pum! Finaliza com a esquerda, beleza? Lembrando, pessoal, que tem uma preparação para esse drible, né? Então vamos dar uma situação aqui só para vocês poderem entender. Então imagina que o adversário está na minha frente, então eu vou dar aquela balançadinha como se eu fosse sair aqui, acelero e aí dou uma puxada, 2, e aí chutei mal aqui, mas seria isso, né? Essa balançada, entendeu? Para a gente poder estar fazendo esse enganar do adversário. Então é importante você também se preparar para realizar esse drible. Não pode realizar de qualquer maneira não, só querer dar esse corte não. Eu acho interessante essa balançada, trazendo, trazendo. Aí acelera, finge que vai bater, né? Que ele vai dar o corte, fingiu e finaliza, certo? Então a gente vai fazer uns exemplos aqui. Se liga aí para vocês verem que é super bacana esse drible aí, muito bacana mesmo. Fechou? Vamos lá! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, esse drible é muito bacana de fazer. Simples, mas muito top, cara. E funciona mesmo, cara. Vai fazer gol mesmo. Tenho certeza que você vai conseguir passar do adversário para fazer o gol. Fechou? Beleza? Então não esqueça também o link da Footcrack que está na descrição. Clica no link aí, bora treinar comigo que vai ser muito fera. Valeu! Tamo junto!